Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, atualizando o projeto Chô Tumor. É gente, a coisa tá assim, ó. A minha mãe desde sábado tá internada, porque ela teve um começo de sepse e eu estou internada com ela, né, em tratamento, tô chegando todo dia, esse horário agora à noite, tomando banho. Eu falei, agora eu vou precisar falar com o pessoal. Tá bem cansativo, bem exaustivo, a gente fica nervoso, né? Mas enfim, são as coisas que acontecem. Então, eu não estou fazendo vídeo por causa disso, mas assim que ela sair, né, do hospital, depois vai voltar pro tratamento. Ela tá com as plaquetas baixas, imunidade baixa e a infecção, então, tomou conta, mas tá tudo bem, não tá com febre mais, tá tudo certo, viu? Então, mandem as suas vibrações, as suas orações, rezas, o que vocês acharem que funciona, porque ela recebe com todo carinho e a gente também. Então, né, tô aí prestando conta de por que não tenho feito vídeo esses dias e um abração, gente. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, mandando mensagem perguntando, fico emocionada. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfuminasso de cada dia.